O que que você falou, o terminho que a galera sempre fica na dúvida, né? O que que é esse negócio de RP, né? Eu já ouvi gente falando ERP, o que que você imaginar, a galera já falou, mas realmente o que que é, né, você falar de um sistema de RP pra trazer esse conceito pra galera, até porque você tá no Blink e RP. Então, é difícil que não conheça o Blink, mas vamos conceitar isso pra galera. Beleza, então, gente, então, só me apresentando rapidamente. Sou a Ellen, faço parte da equipe de marketing aqui do Blink, e vamos esclarecer um pouco mais. Eu vejo muito isso, tá, do pessoal realmente não saber o que que é ERP. Daí a gente fala, ah, é um sistema pra sua empresa. Ah, tá um sistema pra minha empresa. O ERP, na verdade, ele é a sigla em inglês, mas basicamente, o que que o ERP, ele se propõe? A concentrar todas as informações do seu negócio em um único sistema, pra que você consiga usar isso pra tomada de decisão, pra melhorar os seus processos diários, pra visualizar seus produtos, seus clientes. Então, a ideia é essa, é que a gente consiga visualizar toda a empresa em um único lugar. Então, de forma bem simples, assim, um pouco mais prática, pra não entrar no que que é o termo em inglês, que não nos interessa, né? Interessa o que que ele nos ajuda no dia a dia. É isso que o sistema de gestão faz. A gente vê muito empresa grande usar sistema de gestão, né? Pra todo mundo tá acessando os sistemas, informações, etc e tal. Mas a gente sabe que empresas menores também precisam de um sistema, principalmente aí quem tá começando e tá vendendo online, pra ajudar a... Consente ter uma visão melhor, né? do negócio da empresa. Boa! Até aproveitando isso, né? Eu já sei que o Blink é muito mais do que isso, mas eu sei que tem galera que acha que o RP vem só pra emitir nota fiscal, né? Então a gente olha e fala, ah, isso aqui só serve pra emitir nota fiscal. Ah, o que que você faz? Eu emito a nota fiscal. E aí você citou alguns pontos, né? Gestão, controle... Mas o que que mais, né? Tipo assim, é errado eu falar que hoje o meu RP vai ter a função só de emitir nota, né? O que mais que eu consigo extrair quando eu olho pra isso? E eu quero te complementar também. Então, eu vejo que muitas pessoas têm hoje o Blink, ou ainda não têm, só ouviram falar, né? Muito por esse apelo da nota fiscal, que é realmente uma coisa importante. Mas realmente ele não é só isso. E quem usa só pra isso, tá subutilizando o sistema. A gente precisa aprender mais pra utilizar tudo que ele tem a oferecer. E a ideia é que aqui hoje a gente também traga alguns exemplos práticos, né? Pro pessoal conseguir encaixar mais no seu dia a dia. Mas vamos lá. Eu quero ter os meus clientes cadastrados, eu quero saber o nome e endereço deles, eu quero ter o e-mail deles, todas as informações de histórico de compras deles, em um único lugar, eu posso usar o ERP pra isso, eu posso usar o sistema pra isso. Quero cadastrar meus produtos, quero cadastrar as variações dos meus produtos, os preços, quero cadastrar listas de preços pra que a gente consiga vender em canais diferentes, com preços diferentes, pra fazer promoção. Eu uso o ERP pra isso. Controlo meu estoque, sincronizo meu estoque, né? Nos canais de venda, isso a gente não fala muito, eu uso meu ERP pra isso. Sim, emito a nota fiscal, mas também emito a etiqueta, também consigo fazer a própria cotação do frete dentro do BIM, se eu tiver uma integração logística cadastrada, a própria integração com os marketplaces, que também já é mais comum da gente falar. Então, tem muita coisa ali dentro. Os relatórios, relatórios é uma coisa que a gente fala pouco, aí o pessoal que está começando, né? Talvez não olhe muito, mas a gente sabe a importância de ter tudo no detalhe, né? E eu consegui olhar isso. Então, também tem os relatórios pré-prontos aí pra gente estar olhando. É muita coisa que um ERP tem. A gente não pode definir ele só por nota fiscal, né? Boa, concordo. Eu fui anotando aqui enquanto você foi falando, né? Mas pontos importantes que você trouxe. CRM, né? Cadastro de base dos nossos clientes. Cara, dá pra extrair muita informação. Até pra ações ativas. E, ao mesmo tempo, mapear regiões que você não está dando tanta atenção, que você poderia dar mais atenção. Entender perfil de comprador, regiões que mais compram. Hoje, uma das maiores riquezas do nosso negócio é ter essa base. Então, quando a gente fala de CRM, você utilizar, né? Essa é a função. Eu costumo definir o ERP como a base do teu negócio. Daqui pra frente, você pode ter outras ferramentas que complementam a necessidade do teu negócio. E tudo bem. Mas a base da tua informação está aqui. É muito mais fácil eu trocar qualquer outra ferramenta do meu negócio do que eu trocar o meu ERP. Porque o ERP está com a base feita. Se essa base estiver bem feita, eu vou ter tudo isso que a Elin falou. Então, eu vou ter. Desde cadastro dos meus clientes, vou ter cadastro de produto. E ali eu vou entrar com tudo muito bem detalhado, né? Eu estou dizendo de ter o detalhe do meu item, peso, medida, informações fiscais, descrição, foto. Então, independente se você vai usar na sua loja física, se você vai usar na tua loja virtual, se você vai usar no marketplace, principalmente falando de Bling, que está integrado até no Júpiter. Se tivesse um marketplace em Júpiter, eu acho que o Bling estaria integrado, né, Elin? Com certeza. São mais de 200 integrações só. Isso, mais de 200. É muita gente. É muita opção. Legal. E até essas informações de confirmação de produtos, né, eles são muito importantes para você poder fazer. Eu ouvi o pessoal falando sobre check-out, né? Como é que eu faço para dar um check-out? Então, eu estou depois da venda já, eu estou no momento que eu estou expedindo o produto. Caçou em vendas, check-out. Já está lá embaixo, uma das últimas opções, check-out da tua venda. O Bling hoje, né, você vai poder pipar, você vai poder fazer ele por número de pedido, você vai poder fazer ele pipando a etiqueta de saída. Na minha opinião, configura direitinho a integração logística ali do teu Bling e faz sempre por etiqueta de saída. Que aí não tem erro. Se você trocou o pedido, a impressão, errou o picking, você vai travar ele na etiqueta da saída. Então, ele não vai sair aquela etiqueta. Então, é uma trava muito boa, tá? Para você poder utilizar. Relatório que a Ellen trouxe, a gente não está falando só de relatório do produto que mais vendeu. A gente está falando de relatório de estoque. Então, eu utilizo o meu relatório de venda para poder fazer compra. Utilizo o meu relatório de estoque para poder fazer ação comercial. Utilizo o meu relatório de contas a pagar e a receber para entender se eu estou bem ou se eu estou mal, como é que está, se eu posso ter uma conta naquele dia. Então, você desenhar o teu URP é muito importante para tudo isso. E até, Ellen, só, antes da gente ir para a próxima, uma coisa, porque entra a gente dos dois lados, né? Então, pessoal, eu sou o Alexandre Nogueira, sou fundador da Universidade Marketplace. A gente tem a maior consultoria para vendas através de Marketplace, tá? Então, o que eu estou te dizendo é, sim, né? A gente tem... Hoje, com o Bling só do nosso lado, de indicação nossa ativa, a gente já passou de, tipo, de 3 mil indicações e a gente tem quase mil indicações ativas nesse momento que a gente fez de indicação. Então, a gente conhece muito bem o Bling de Carra Barraba, hein? Dentro dos nossos negócios, né? Então, a gente é parceiro de longa data nesse sentido. Fala aí! Eu estou passando aqui para te dar um recado rápido. Presta atenção. 6, 7 e 8 de julho, a gente vai ter o nosso evento presencial de 3 dias. O maior evento de e-commerce do mercado, com os melhores profissionais e também com as maiores empresas, 3 dias totalmente à sua disposição. É isso, conteúdo prático. Então, tudo que você aprender em mais de 20 horas de palestras, que vão ficar gravadas para que você possa acessar, você vai conseguir alavancar o teu negócio e levar ele para o próximo nível. Segundo ponto, você vai ter acesso a mais de 30 marcas que estarão expondo dentro da nossa feira de negócio. Entre elas, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Via Marketplace, RD Marketplace. Entre os principais hubs e RPs do mercado, como Bling, Tiny, Ideas, Magicinco, Plug2, Lexus, entre muitos outros. Além de você ter a presença também de empresas de Fulfillment de São Paulo, que estarão lá para te atender. Logística para o teu e-commerce, contabilidade, importação e muito mais. 3 dias de evento, maior evento, mais de 4.500 pessoas em São Paulo para a gente fazer network, fazer negócio. Então, bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho